99 seu gostoso É DJ clássico Seu da cruz Sei que você fuma Sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta bandida Você não mete É o GTCD, está? Tente respeitar Vou usar no pica preto que tu nunca mais esquece Tu gosta do fã de fã Gosta do metimento Prepara a mulher a boda Vai no chão então aquece Vai tomando então aquece Vai tomando então aquece Vai tomando então aquece Vai tomando então aquece 99 no beat que ele é o mais brabo da cidade Certo, navinha? É ele que manda a putaria, certo? É DJ clássico Seu da cruz Sei que você fuma Sei que você bebe Deixa eu te fazer uma pergunta bandida Você já mete Se você meter vou te levar pra minha base Eu vou usar minha pica preta que tu nunca mais esquece Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Só não mete, 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 mete Vou usando pica preta que tu nunca mais esquece Tu gosta do fã de fã Gosta do metimento Prepara a mulher a boda Vai no chão então aquece Vai tomando então aquece Então aquece Então aquece Vai tomando então aquece 99 no beat que ele é o mais brabo da cidade Certo, navinha? É ele que manda a putaria, certo? É DJ clássico Seu da cruz Não tem nada, isso é gostoso Ai, amor, é onde você percebe tá? Tenho que respeitar Me avisou do nada, chegou que os papinhas, acho que eu parro na lábia Pediu pra aceitar essa rana gocada Me avisou do nada, chegou que os papinhas, acho que eu parro na lábia Pediu pra aceitar essa rana gocada Que me lava na rua da água De goquinha, de radine, nem me avisou de um nada Chegou a minha chuva, eu falo na lata Pediu pra aceitar, tá rana colocada I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, I'ma have the best fuckin' night of my life And wherever it takes me, I'm not for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, eu tava na rua da água De goquinha, de radine, nem me avisou de um nada Chegou com os papinha, chuva, eu falo na lábia Pediu pra aceitar, tá rana colocada Baby, eu tava na rua da água De goquinha, de radine, nem me avisou de um nada Chegou com os papinha, chuva, eu falo na lábia Pediu pra aceitar, tá rana colocada Baby, eu tava na rua da água De goquinha, de radine, nem me avisou de um nada Chegou com os papinha, chuva, eu falo na lábia Pediu pra aceitar, tá rana colocada 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 Obrigado.